Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de como você pode transferir as mensagens que você tem do WhatsApp para o Telegram. Você pode fazer um contato de cada vez, mas tem dois pré-requisitos. A pessoa que está no WhatsApp também precisa ter instalado o Telegram, precisa utilizar, configurar e tal. E você precisa conversar com ela primeiro, tá? Deixar uma conversa aberta no Telegram. Então aqui ó, vou usar a minha mãe, certo? Como a gente, como engenheiro da computação, deu uma pressionadinha ao chefe. Precisa que você use o Telegram, né? Por causa dessa coisa aí de passar os dados para o Facebook, que vai dar propaganda, a mesma coisa que acontece no Google hoje. É, só falando para vocês, tá? Isso já acontece. Eles só querem, assim, uma cobertura jurídica para a pessoa reclamar. Eles falam assim ó, mas você aceitou. Certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar no WhatsApp. Vem aqui. Abre a conversa. Vai nos seis pontinhos. More. Aqui, exportar. Você pode escolher aqui. Com mídia, ou seja, áudio, imagem e vídeo. Ou você pode escolher sem mídia. Certo? Tanto faz. Vamos fazer aqui só sem mídia, que é o da esquerda. Eu vou escolher o quê? Eu vou escolher o Telegram. Aí que ó, import, message and media to. Você pode escolher uma pessoa, no caso. Ah lá, você vai importar de a mãe para a mãe. Beleza? Beleza. Eu quero que importe. Olha lá. Importing chat. Olha lá. Chat imported. Aí você vai fazer com cada um dos seus contatos. Você vai falar, ô, eu estou importando as mensagens do WhatsApp. WhatsApp. Aí você vai fazer, vai escolher cada um dos seus contatos e fazer. Então, hoje, no dia 17 de fevereiro de 2021, é a única forma de fazer. Eu acredito que em breve deve ter uma forma de você pegar tudo que está no WhatsApp e passar no Telegram de uma vez só. Um contato, cinquenta contatos, mil contatos, sei lá quantos contatos você tem na sua agenda. De uma vez só. Papoft. Certo? Então, aqui está importado. Aí você vai poder conversar pelo Telegram, mas o que eu acho interessante é que as mensagens ficam no Telegram. Eles não ficam no seu celular. Por acaso, isso é uma das maiores vantagens. Se você não tiver backup, no WhatsApp você perde. Aqui no Telegram, não. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários. Compartilha com os amigos que estão querendo. Putz, eu vou... Quero ir para o Telegram, mas eu tenho mil contatos, duzentas mil conversas. Áudio, foto, vídeo. Falei, nossa, isso vai ser terrível. Vai. Mas não tão terrível como... Vai importando de pouquinho em pouquinho até dia quinze de maio, que é o último dia do WhatsApp. E aí você vai fazendo. Coloca só os mais importantes. Perfeito. O que eu queria falar? Nós temos uma empresa de hospedagem de websites, conteúdoanimal.com.br barra sites. Verificar. Se você já tem um site, vê os valores. Se estiver menor do que está pagando, entra para o nosso time, pega o dinheiro da diferença e reinveste na empresa. Ou... Bom, é um dinheiro a mais para você, certo? Se você está começando agora, a gente tem 20 anos de experiência. Então, sabemos o caminho das pedras. Vamos te ajudar. Se você já começar, não do zero, já começar bem à frente. Certo? Nós temos patrocinadores do canal também. Passaram no início do vídeo. Se você perdeu, você pode vir aqui na descrição, que tem o link para o site de todos os nossos patrocinadores. Ah, quer conversar com a gente? Todos os nossos sites sociais são tudo conteúdo animal. Pode procurar aí. Maravilha? Espero que... Ajude. E vocês passem aí para o... Telegram, para mim... É bem superior. Eu tenho até um vídeo aí... Mostrando a diferença entre o WhatsApp e o Telegram. Perfeito? Ah, não. Nós temos o clube de membros também, claro. Como é que eu posso esquecer? Os meus membros maravilhosos que me ajudam. Se você gosta do conteúdo, te ajuda, te... Se você aprendeu alguma coisa que te facilitou a vida, que te economizou dinheiro, que te fez ganhar dinheiro, sei lá. Se você não fez ainda... Vê no canal, porque com certeza, eu tenho certeza que tem um vídeo que vai te ajudar. Você pode nos ajudar financeiramente. Com o clube de membros. Clica aí. Seja membro ou join. Escolhe um dos três planos e você... Começa a contribuir financeiramente para o canal. Vocês são todos... Aliás, a todos os membros, muito obrigado pela... Ajuda. É de fundamental. Ajuda demais. Terminando aqui, ó. Dúvidas, comentários. Deixa aqui na área de comentários. Esquece o nosso patrocinador. Deixa a mensagem no... Eu acho que é isso. E até o próximo vídeo. Fui. Tá... E até o próximo vídeo. E... Obrigado.